Minha escolha é você, bebê. Ah, ai meu Deus. Tá querendo me c***, ou pode? Tá querendo me c***. Um cara falando, chega assim com o negócio com os papos desse aí, mano. Pô, paga uma janta antes. Pô, péssimo timing, amigão. Homem de granada! Isso se chama? Diz o humilde. Não vou nem falar o que se chama, né, jovem? Não vou nem falar o que se chama. Aprende o que é o prepare, aprende. Aprende o que é prepare, depois a gente conversa. Ah, Deus! Não vou nem falar o que se chama. Não vou nem falar. Não vou nem falar o que se chama. Não vou nem falar o que se chama. Mano, eu tô pedindo. Não passa a ideia de onde eu tô tomando tiro, velho. Eu não tô vendo os cara, mano. Não passa a ideia de onde eu tô tomando tiro, velho. 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 O que é isso? Eu tô tomando tiro, velho. Eu tô tomando tiro, velho. Eu tô tomando tiro, velho. Eu tô tomando tiro. Eu tô tomando tiro, velho. Eu tô tomando tiro. Eu tô tomando tiro, velho. Eu tô tomando tiro, velho. Tem mais ou menos a posição dele? Tem mais ou menos a posição dele? Tem mais ou menos a posição dele. Eu tô tomando tiro, velho. Eu tô tomando tiro, velho. Eu tô tomando tiro, velho. Snipe do outro lado e down. Caiu. Caiu, peguei. O meu PMC é das forças especiais francesas. Aí ele aprendeu uma técnica chamada Leparkur. Leparkur, tá. Leparkur. Aí ele faz assim, ó. Deixa eu ver. E aí? Faz, hein? Ah, você tá brincando, né? Nossa, sem mundo, hein? Isso é imundície. Nossa senhora. Só pula, não precisa andar, não. E aí, caralho. Só pula, não precisa andar. Pula, isso, vira. Agora é só pula. Ele não tá chegando. P***, você falou pelo caminho tradicional, Rita. P***, p***. P***, p***. P***, p***. P***, p***. Tchau.